Provas contra Alexandre de Moraes são reveladas? A prova que o Alexandre de Moraes foi um autoritário e consegue provar que ele é um ditador? Jornalista desafia o Alexandre de Moraes. Meu nome é Fábio, se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Vamos fazer aquilo que a Globo não faz. Vamos alcançar todo o povo brasileiro para ver o que esse jornalista está dizendo sobre o Alexandre de Moraes e suas ações. Vamos lá, sem muito, Lero Lero, dá o seu joinha. Compartilha aí, pessoal, inscreva-se no canal. E eu traduzi esse jornalista, é um jornalista americano muito conhecido no Brasil. Eu fiz a tradução em português para você entender exatamente o que ele fala. Vamos lá. Iniciaremos o novo pedido hoje à noite. Mostrarei exatamente o conteúdo. Não mostraremos a cópia impressa do pedido, pois poderia revelar a fonte que a fornecesse a você. E como o juiz não apenas emitiu uma ordem... Quem você acha que é a fonte, pessoal? Vá no comentário, diz para mim, porque o jornalista conseguiu esses documentos que nós vamos mostrar para você, mas ele diz que não vai mostrar o documento original, ele vai tapar as fontes para que não saibam quem são as fontes. Quem você acha que é a fonte que liberou esse documento do Twitter? O famoso X. Vá no comentário, coloca o nome dele aí. Coloca o nome do super-herói ali. Vai lá. Coloca ali. O herói do momento. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. E como o juiz não apenas emitiu uma ordem repressiva, mas também ordenou que os alvos dessa ordem mantivessem em segredo o que ele ordenou que fizessem e deu a eles duas horas para cumprir, queremos garantir a proteção de nossas fontes. Como jornalista, sinto que tenho direito, mas meus advogados deixaram claro que não está claro. Ainda assim, estou levando isso para relatar e divulgar esta ordem, não obstante sua exigência de que seja mantida em segredo. Não sou parte desta ordem. Ele não deu ordens aos jornalistas para fazerem isso, apenas a essas plataformas de mídia social. Então eu quero proteger nossa fonte. Traduzimos o pedido do português para o inglês. E agora estou prestes a mostrá-lo a você em sua forma completa. No topo, você pode vê-lo na tela. Ele registra o... Pessoal, ele traduziu do português para o inglês e eu estou traduzindo do inglês para o português para vocês entenderem através de inteligência artificial, tá? Então não confunda, vamos lá. O número da investigação do caso do Distrito Federal, que é onde o tribunal está situado no Brasil. Você vê ali o nome do juiz, ministro Alessandro de Moraes. Ele é um dos membros do Supremo Tribunal Federal do Brasil. E então autor, promotor, investigador e advogado. Tudo isso está sob sigilo legal. Então nem mesmo os nomes das pessoas que moveram essa ação. Quem são os advogados envolvidos? Tudo é completamente confidencial por ordem dele, incluindo o conteúdo da própria ordem em si mesma. Agora está endereçado a seis empresas diferentes. Facebook e, especificamente, a empresa do Facebook, que é de origem brasileira e opera o Facebook no Brasil. Este é o número um. Número dois, Rumble, é a plataforma em que este programa é transmitido e está sendo exibido exclusivamente. O terceiro é o Telegram, que é o serviço projetado para garantir não apenas o anonimato, mas também proteger os direitos de liberdade de expressão das pessoas contra a tentativa de governos autoritários, governos e sensores autoritários para silenciá-los. O quarto é o TikTok. O quinto é o Twitter. E o sexto é o YouTube. Então, seis empresas diferentes, nenhuma das quais é brasileira, exceto a versão brasileira do Facebook. Estas são todas empresas estrangeiras de mídia social. E, pelo menos no caso do Rumble, Rumble não tem nenhuma ligação com o Brasil. Infelizmente, não possuímos um escritório no Brasil e também não realizamos campanhas de marketing voltadas para o público brasileiro. Os brasileiros podem se juntar ao Rumble, se quiserem, assim como as pessoas de outros países. Um programa de podcast popular no Brasil se tornou o foco dessa questão, mas o Rumble não está disponível no Brasil. Não possui contas bancárias no Brasil. Não possui escritórios físicos no Brasil. E, no entanto, esta ordem pretende compelir. Não só o Rumble, mas todas essas outras empresas devem seguir ordem de censura de um juiz brasileiro. Então, ele não está apenas atuando como censor do Brasil, mas, aparentemente, do mundo inteiro. A ordem diz, senhor diretor, é uma tradução livre, citação. Esta é a declaração do juiz no documento oficial. Eu comunico por meio deste que a seguinte decisão foi tomada na ação judicial, cujos detalhes permanecem sob segredo legal. Para cumprimento imediato. E você vê que lá imediato está em todas as letras maiúsculas, como no pedido. Não apenas ordenamos que faça e mantenha em segredo, mas também que cumpra imediatamente nos termos seguintes. Aqui está o que a ordem diz. Citação, considerando os fatos. Eu determino a expedição de comunicações legais para o Facebook, Rumble, Telegram, TikTok, Twitter e YouTube dentro de duas horas. Ele deu a eles duas horas para obedecer, prosseguir com o bloqueio dos canais, contas e perfis listados abaixo sob pena de multa diária de R$ 100 mil brasileiros, o que equivale aproximadamente a R$ 20 mil por dia, e fornecer ao Supremo Tribunal os dados de registro associados a essas contas, bem como a manutenção dos conteúdos. A ordem direciona as seis empresas a fazer três coisas. Um, proibir imediatamente ou generosamente, dentro de duas horas, todas as postagens específicas consideradas ilegais. Dois, proibir a conta inteira. Três, proibir todas essas pessoas de falar nessas plataformas independentemente. Eles violaram as regras da plataforma. Primeira ordem, proíba imediatamente todas essas pessoas de falar em sua plataforma, quer você queira ou não. Número dois, forneça-nos todos os dados associados a essas contas, qualquer informação que eles tenham fornecido a você, o endereço deles, o número de telefone, o nome legal, tudo sobre eles, exigimos que você nos entregue. E então, número três, exigimos que você preserve o conteúdo de todas essas contas. Para mantê-los, não permita exclusão. Mesmo se as pessoas quiserem, você deve preservar todos. E então, é claro, embutido nisso está um quarto comando, que é você pode pensar que isso é realmente repressivo. Você pode discordar veementemente da ordem que estamos lidando, mas ainda assim, é proibido divulgar publicamente o que exigimos que você faça. Presumivelmente, se eles obedecerem a ordem e removerem todas essas pessoas, incluindo membros eleitos do Congresso, jornalistas, comentaristas e ativistas, e se essas pessoas perguntarem, por que você destruiu o meu sustento? Por que você acabou de derrubar minha página? Presumivelmente, eles não podem dizer que é porque fomos ordenados pelo juiz de Moraes. Eles são obrigados a manter total sigilo sobre a própria ordem de censura. Agora, aqui então, vem a lista de todas as contas que cada empresa de mídia social é obrigada a banir imediatamente. Então, logo abaixo do Facebook, é possível observar que o segundo item corresponde à página do Facebook de um político brasileiro chamado Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira, um brasileiro de 26 anos, é apoiador do presidente Jair Bolsonaro em sua política. Ele se tornou uma estrela popular das redes sociais no YouTube, TikTok e Facebook. E ele transformou essa popularidade em uma bem-sucedida campanha para o Congresso. Ele foi eleito aos 26 anos para o Congresso brasileiro. Obviamente, ele foi eleito pelo povo brasileiro que o escolheu como a pessoa que eles querem representando-os nos órgãos democráticos do Brasil. É, meu amigo, tem mais. A gente vai tentar trazer outra parte, mas você vê que da lista de muitas coisas que aconteceram é complicado, é complicado. Imagina quando toda Pandora Box for realmente aberta. Então, a gente vai ver muita coisa por aí. Mas é isso aí. Deus abençoe a todos vocês. Tenha um dia maravilhoso. Inscreva-se no canal, dê o seu joinha e compartilhe com seus amigos. Lembrando que todos os dias, às 13 horas, nós tentamos fazer uma live nesse canal. Lá no outro canal, nós fazemos às 15 horas, tá? Deus abençoe a todos. Te vejo depois. Tchau, tchau.